Pessoal, a partir de agora, então, a gente vai estudar sobre as características que promovem as propriedades sensoriais da carne e fazem com que a gente entenda uma carne com qualidade, tá? Então, a gente vai estudar sobre qualidade de carne. Bom, em relação, quando a gente fala de qualidade da carne, né, enquanto consumidores, uma das principais questões que vão influenciar numa carne considerada de qualidade pelo consumidor vão ser as características sensoriais da carne, tá? Então, em um primeiro momento, a carne, ela é avaliada primeiramente pelo olhar, sendo que, através do olhar, a gente consegue avaliar alguns atributos, como, por exemplo, a forma, o aspecto e a cor. E, depois, a gente tem um outro atributo sensorial, que é o olfato, que permite, através do odor, que a gente sinta o cheiro, né, ou o odor mau, né, o mau odor de uma carne. E, também, em alguns casos, algumas situações, a gente ainda tem o auxílio do tato, que é, literalmente, o pegar, né, pra que isso também auxilie na nossa percepção sensorial daquela carne. E, aí, né, esses são os primeiros atributos, são os atributos que a gente consegue usar quando a gente vai, por exemplo, no açougue comprar carne, né, a gente ainda ali não consegue comer. Mas, esses atributos já nos permitem fazer com que a gente escolha qual carne a gente quer levar, ou mesmo escolha se a gente quer levar alguma carne ali daquele estabelecimento. E, então, depois, né, já com o conteúdo com a carne em casa, a gente prepara esse alimento e, então, mediante a mastigação, aquilo que a gente sentiu no tato, a gente vai ter informações sobre como possivelmente será a textura desse produto e o gosto vai influenciar sobre como vai ser o sabor desse produto, tá? Então, as impressões causadas por esses atributos sensoriais, principalmente aqueles primeiros que a gente percebe quando vai comprar carne, né, antes da gente consumir realmente o produto, eles vão predispor ao consumo. Por quê? Através desses sentidos, né, através desses atributos sensoriais que a gente consegue captar através dos cinco sentidos, a gente vai ter uma sensação agradável ou desagradável em relação àquele produto, que vai provocar uma aceitabilidade caso a sensação seja agradável ou recusa caso a sensação seja desagradável, né? Então, o resultado da combinação de todos esses estímulos captados pelos cinco sentidos, eles vão ser decisivos no momento da compra pelo consumidor. E falando um pouquinho sobre como a capacidade de retenção de água pode interferir nessas percepções sensoriais, a gente comentou sobre isso bastante, né, na aula de composição química da carne, onde a gente falou sobre a CRA, né, e a gente falou que a CRA, ela vai ter uma influência sobre a cor, sobre a textura, firmeza, maciez e suculência da carne. E existem alguns fatores que vão afetar a CRA. O primeiro deles é o pH, que talvez seja o fator que tenha maior influência sobre a CRA, a concentração salina, a temperatura e substâncias quelantes e fosfatos presentes ali na carne ou no processado carne, tá? O pH, como eu disse, ele vai ser o fator mais importante na capacidade de retenção de água da carne. Porque o pH da carne, ele modifica à medida que vai acontecendo o rigor mortis, que é a conversão do músculo em carne. Então, quando esse pH, ele tem uma queda muito sutil, ou seja, ele quase não diminui em relação ao pH fisiológico do animal, ocorre pouca queda do pH. E isso faz com que as proteínas miofibrilares retenham de maneira exagerada essa água ligada dentro das proteínas. E isso provoca uma maior retenção de água, obviamente, e consequentemente um efeito seco. Porque a água quimicamente ligada, ela não está disponível com a água livre. Então, se eu tenho um excesso de retenção de água nas proteínas miofibrilares, isso faz com que a carne fique com aspecto seco, devido a uma retenção de água pelas proteínas miofibrilares muito excessiva. Quando a queda de pH é muito brusca, ou seja, o pH fisiológico do animal que é próximo de 7, eu tenho em poucas horas após o abate uma queda muito brusca do pH, ele vai lá para 5,2, 5,3, em um tempo muito curto, essa queda brusca, ela vai desnaturar as proteínas miofibrilares. Ou seja, vai romper as ligações das proteínas. E isso vai fazer com que aquela água que estava quimicamente ligada e também a água que está presente ali no sarcoplasma da carne, ela seja liberada em excesso, causando o que a gente chama de efeito exudativo. Então, a carne fica muito exudativa. Então, isso também é ruim, porque eu tenho um excesso de liberação de água. E isso ocorre porque a carne perde a capacidade de reter a água. Certo? Então, o pH tem uma influência muito grande no quanto a capacidade de retenção de água vai atuar ali na carne. E como que eu faço para evitar tanto um extremo quanto outro? Que o animal seja bem tratado ao longo da vida e também até o momento do abate. Dessa forma, a gente tem a conversão do músculo em carne ocorrendo de maneira natural. Então, todas as reações bioquímicas, elas ocorrem naturalmente. E aí, eu não tenho esses problemas de queda. Porque essa queda muito brusca ou uma queda insuficiente, elas ocorrem devido a problemas de maus tratos aos animais, a vários estresses que vão modificar a composição química ali de carboidratos e oxigênios presente na carcaça depois que o animal é abatido, tá? Falando sobre a temperatura, né? Então, a temperatura, como a gente citou, ela tem uma consequência que ocorre devido à ação do calor, que é a desnaturação proteica da carne. Consequentemente, ocorre uma diminuição da capacidade de retenção de água e gera perda de suco também, que é aquela água que é liberada durante o cozimento. E também existe uma influência da capacidade de retenção de água em relação ao teor de sal, concentração salina, né? Então, a adição de sal à carne faz com que essa perca a água. Por quê? Porque o sal vai se ligar à água, né? Então, aquela água que inicialmente estava livre passa a ficar quimicamente ligada com o sal, porque ela vai reagir com o sal, né? E isso faz com que ela fique mais seca, né? Com efeito mais seco. Então, a quantidade de sal também interfere na capacidade de retenção de água. Bom, agora a gente vai falar de um dos atributos mais importantes para a qualidade da carne, que é a suculência. Eu comentei com vocês lá na outra aula, quando a gente falou da composição química da carne, a respeito da importância na água como fornecedor de suculência da carne. O que que acontece? A suculência, né? Que também pode ser definida como a liberação de sucos durante a mastigação, ela vai desenvolver características essenciais para a aceitabilidade da carne. E as principais fontes de suculência vão ser o conteúdo aquoso e o conteúdo de lipídios presentes ali naquele músculo, tá? Quando a gente fala de suculência de carne, existe uma combinação entre a participação do conteúdo aquoso e dos lipídios que vão conferir mais ou menos suculência para a carne. Então, na percepção de suculência durante a mastigação, a primeira sensação de suculência é decorrente da liberação de líquidos da carne, ou seja, do conteúdo aquoso. Só que o que que acontece? Para que essa sensação de suculência perdure até o final da mastigação, a continuação dessa sensação depende de uma liberação progressiva do líquido associado a efeitos que são estimulados pela gordura que começa a acompanhar esses sucos da carne, liberando-se na mastigação. Então, quando a gente consome uma carne, a primeira sensação de suculência é provocada pela água, só que a sustentação dessa suculência ao longo da mastigação, ela ocorre devido à presença de lipídios. São lipídios que conseguem fazer com que o estímulo dure até o final da mastigação dessa carne, tá? Então, por conta disso, a suculência da carne, ela tem uma relação maior com o conteúdo de gordura do que com a capacidade de retenção de água. Ou seja, carnes ricas em gorduras vão ter mais suculência do que carnes ricas em água ou carnes pobres em gordura, tá? Então, a gordura, ela tem um papel mais perene, mais importante na sensação de suculência da carne. E também a suculência da carne, ela vai variar de acordo com as espécies animais e também vai variar de acordo com as diferentes porções, né? Com os diferentes cortes presentes ali na carcaça. Por exemplo, quando a gente falou de lipídios, eu falei pra vocês da carne marmorizada, que é aquela carne que possui as gorduras entre os feixes musculares. Essa gordura intramuscular, ela faz com que a gente tenha uma distribuição uniforme da gordura pelo músculo, fazendo com que a sensação de suculência dessa carne seja muito mais duradoura do que outros cortes que não tenham essa característica. Então, por isso que esse tipo de carne tem uma palatabilidade tão interessante e tão desejado por tantos consumidores, tá? Por exemplo, a idade do animal também vai influenciar na suculência. A carne marmorizada de um animal adulto vai ser mais suculenta do que uma carne marmorizada de um animal jovem. Por que que isso acontece? Porque o animal jovem, ele ainda não tem tanta formação de tecido adiposo. Essa formação do tecido adiposo, ela vai acontecendo conforme o animal vai ganhando uma certa idade, tá? Então, o que que acontece? Se o animal jovem, a gente vai comer e aí a sensação de suculência, ela termina antes que a gente termine de consumir, de mastigar aquele produto. Então, ela fica seca no final. Já no caso de animais que são mais adultos, né? Que estão dentro da conformação de gordura ideal, acabamento de gordura ideal, essa sensação de suculência, ela se perdura por todo o período de mastigação, né? Então, é igual quando a gente come uma carne e ela tá suculenta e aí depois a carne fica seca e aí você fica mastigando, 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 mastigando e fica parecendo até uma borracha. Isso acontece em carnes que são pobres em gordura. Então, é o caso, por exemplo, de animais mais jovens. Ele tem uma carne mais macia e com bastante água, mas não tem gordura suficiente pra conseguir manter essa mastigação. Claro que isso vai depender do corte, da espécie, da raça. Não é que o animal jovem não vai ter carne boa. Vai ter sim. Inclusive, carne de animal jovem é bastante desejável porque é mais macia. Mas a quantidade de gordura do animal jovem é menor e isso pode influenciar nesses fatores, fazendo com que essas carnes não tenham o mesmo teor de suculência do que de animais adultos, tá?